E aí galera que assiste o canal Lima Estamos aqui para mais um... Mente o microfone! Para mais um vídeo, vamos começar aqui o vídeo eu Emily Gerdet, a menina das visualizações Luquinhas, o maior campeão do mundo E o... A bola é a bola! Vamos para o vídeo! É isso aí, deixa o gostei se você é novo Valeu! Alisson Rúmius aí, representando o maior zagueiro do Brasil Errou, hein? Errou! Por caramba, doido! Lá vai ele! Partiu! Alemanha! Ela vai ele de novo, bateu! Olha o gol! Bicho! Subiu! Caralho! Caralho! Mano, se ela... Vai! Se acertar é pra cagar, né? Eu vou te acertar é pra cagar, né? Não! Caralho, velho! Não! Não! Não, mano! Não! Não! Meu Deus! Não! Eu vou te acertar! Ae! Acertou! Tô sentindo, eu tô sentindo, vai! Subiu! Meu Globo, a gente se liguei em você! Subiu! Da puta! Respeita a porra! Que pena! Não pegou! Ae, caralho! Tamo na final ainda! Vai! Se errar, cagou! Boa! Aaaaaa! Aê! Tamo na final, irmão! Aaaaaa! Tamo na final! Errou a cenoura! É a boa! Não, ainda tem empate! Ahu, aaaaaa! Boa! 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 Eu e o Gabriel na final, vamos pra mais uma decisão aqui. Eu nunca acredito que eu podia chegar, mantinha eu. Eu quero ser esse gordinho ao vivo, nunca. Ah, doida. Errou! Aê! Estamos ainda vivos. Se Gabriel acertar, acabou. O mundo está com ele. Gabriel, subi! Aí, galera, mais uma rodada de final, vamos lá. É agora, é agora, agora. Ah, vai te tomar, não vai! Então é isso aí, galera. Gabriel campeão. Eu perdi. Deixa o gostei, se inscreve no canal se você é novo. E é nóis, valeu!